Música Olá pessoal Boas horas Meu nome é Amara II de Pequenca-Conxenco e Amara II de Pequenca-Conxenco E estarei no meu projeto Mano a Mano Eu me conheço Minha Mano Fábio Reis de Café Vision E estarei para o meu primeiro programa de hoje Estarei com minha Mano ali Não diz o nome de Mano, não é? Claro Minha Mano Lutinha Então, isso é contar um pouco dessa história artística e não só, ok? Quando eu começo Lutinha Antes de mais Obrigado, ok? Para você e todos os convites Para você estar ali Eu vou ser a primeira pessoa que você está fazendo Ah, é? É? Lutinha é nome de casa Ah... Minha nome é... Maria Neves Leite Neves, não é? Pau Leite Ah... Pau Leite Pau Leite Pau Leite Pau Leite E depois todo mundo canta para Portugal Não é muito certo Não é o Soviético Portugais Depois a manhã Ficou-se assim, não é? Não é o Soviético? Foi o quê? Foi para música ou? Foi para música, sim Tinha uma delegação Naquele festival de estudantes Tinha boa da Bel Jassi Tinha boa de gente para corrida Gente para... Não há que modalidade Nós é cerca de uns 60 pessoas que tinha a boa de Cabo Verde A participar na... Mas para o Guaibi Foi de São Vicente de boa vista? Ou... Ou... Meta de dois Meta de dois Meta de dois Na cena de São Vicente A minha mãe A minha mãe A minha irmã Tudo é de... É de boa vista A partir de mim Na cena de São Vicente Quanto CD que eu tenho demarcado? Ah... CD gravado Ah... Só um de três CD gravado Mas... Lançado Aquele segundo CD que eu fiz Eu fiz mais cruzamento Não fui só a pouquinho Nunca cheguei a fazer divulgação Assim muito dele Ah... Tenho de dois musicas na ele Mas me tinha começado a dar Castanhinha Depois... Me fiz aquele cruzamento Eu tinha aí cruzamento E agora eu fiz a convivência Convivência E aquela primeira CD Um motivo também Me tive... Tipo... Vou tratar também, de Teneda e Amor Vou tocar com oаетеxto Que foi Zeto Timas, não é? Yeah, Zeto Timas Que o Tónio Azevedo Você tem que fazer a produção musical daquele trabalho e fora outros que participarem. Foi ano de 2006, 2005, 2005. 2005, dois anos, não é? É, há muito ano, não é? Mas foi que você teve, teve a aceitação que tem ainda de tocar. Principalmente aquela música castanhinha tem ainda de tocar. No caso é a música de minha preferência, tem doce. É aquele que é a minha música. Tchau, me cantar. Tchau, me cantar por acaso letra é do meu, mas música é dos ativos. Foi uma música que tinha mais intenção naquele CD. E o segundo CD que o Flávio grava, que é a banda Cruzamento. E aquele projeto Cruzamento? Também foi uma banda que era mais moderna, ou 100% moderna? 100% moderna, sim. Mas Cruzamento foi uma banda que tive uns anos de vida. Mas só que cada um elemento que tinha que fazer seja um projeto. Então eles não acabaram para ficar um vizinho afastado. Mas foi um projeto outra vez de formar a banda feminina. Por acaso foi um projeto interessante. Tu vês como um diabo? Eu vi só o Cabo Verdeana no meio de... Exatamente, foi uma coisa interessante. Então é uma pena para a Mónica continuar. Aliás, eu tenho ideia também de fazer algo. Sim, tenho ideia. Por acaso já me... Vamos fazer alguns contatos. Já me tenho baixista também. Eu tenho baixista em Cabo Verdeana. Ok. Uma cajota. Ainda ontem eu fui para um festival na Boston. Onde é que tinha que chegar aos tocadores de Berklee. Então me está a te falar mais. O que é que eu quero fazer? Mas tem um... Um keyboard. Um... Drums. E uma guitarra. Então se antes não era sempre... Aliás, 100% do que eu falava. Se tinha um elemento de Cabo Verdeana que era bom, então também tem duas gocicas, sim? Dois gocicas. Boa, aquele baixista. É Mico Jamila. Jamila. Jamila antiga. Mas me tocou com ele na... Na Capcara. Tem uns anos que me tocava com ele no festival lá. Ela é bonzinha e ele tem... Ele tem vontade ainda de aprender mais. E o terceiro ser de convivência foi lançada há quanto tempo? Foi a Zango, assim? Sim, sim. Eu me fazia... Eu me fazia... Eu fui na... Fins de dezembro. Eu me levava para Cabo Verde no fim de dezembro. E agora eu comecei a fazer lançamento. Foi assim... Muito cansado, né? Depois da pandemia. Coisa que deve ser que foi assim tão fácil. Até que o CD dele, assim, foi um CD, chamo de dizer, um CD relâmpago, né? Para modo... Não tinha música... Ah, tinha dois músicas que eu gravava de maneira. Depois, agora, Zé Rui Verde dizia... Mãe... O meu irmão está lá numa música lá de coisa. Depois de dizer assim... Entrei ali, aproveitamos. Ok. Me passou para aquela música. Chegava, eu fiz aquela música. De correr direito. Então, eu tinha mais uma música que era de Joy Califórnia, o Morna. Eu comecei a tocar aquela música... Sei que tu sabe. Eu disse... Não, não te pôs música também. Ai, ai, ai. Depois eu me apanhar com as duas músicas que eu tinha vizido Manei. Um pô lá também. Depois já me tinha mais uma de duas músicas. Uma coisa assim, muita coisa de música. Convivência foi homenagem... Não sabe o ponto que eu tive... O mesmo clipe que o meu pai tem participado foi homenagem a alguém que sou a música. Não, convivência é... Incentivo, achamos assim, é... Para não conviver mais. Vou te entender. E Cabo Verdeano, que a gente não encontrou qualquer coisa, é uma parodinha. Viveram? Então, que é lá que dá nome. Até que era outro nome que as músicas tinham. Mas no ambiente, aquele coisa, não pôs nome de convivência. Como ele tinha aquele... Ele tinha já aquele parte de convivência na ele, mas ia dizer, nas músicas é convivência. Mas ele tava com outro nome. Tão tinha convivência. E o pai toca naquele CD, não? Não, ele participa só no videoclipo. Só no clipe. Só no clipe, né? Mas ele que... Ele que... Tô cá na CD. E na... A família? Tem mais alguém que te tocar ou é só o pai mesmo? Sim, a pai te tocar. Cantar. E... Minha filha Jorina te cantar. Nenitinho te parece que ele também dá aquele jeito de cantar. Tem uma família de músicos, né? Sim, sim. Porque o meu menino está fazendo um jeito, mas a gente é vergonhoso. E a mãe da Jonathan... Que na que tempo tu sei. Ele gosta mais de... Ele gosta mais de... Rap. Mas agora tem outros... Outros que nem... Nenha filhos. Mas que é sobrinho. Como a mãe da Diego. E filhos de meu irmão. Meu irmão também. Ele é bom subiador. Ele também fez uma cozinha na Cavaquim. Mas nesse entanto. Ele tem boa voz também para cantar. Duca. E tem Kiribontz também. Que é... Que é um dos melhores rapistas de São Centro. Que é o meu sobrinho também. Kiribontz. Ok. Eu gostaria. Eu gostaria que... E a Kiribontz é o meu sobrinho direito. É o filho de... Dia também que ele está a tocar na banda de Eli de Almeida. E o meu sobrinho também. Ok. Então é uma família de músicos. De esse sobrinho. Pai. Neto também. Tudo. Tudo tem que ser. E durante... Vão virar tias que eu vou partir a parte com uma pessoa assim que eu vou querer falar. Ah. Um monte. Um monte. Um monte. Um monte. Um monte. Um monte. Que eu ia falar mais ou menos. Boi Andouche. Que eu ia falar mais ou menos juntos. Sim. Ok. Todo lado. Tono. 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 Chico Serra, Celina Pereira, Maira, Loura, tudo a noite teve no mesmo palco. Ali não tem Calubana, Juta, a maioria, tudo que as maldas dali, toda a noite partilhar palco. Lutinha da França, Jacqueline Fortes, um monte, um monte, um monte. Um monte que já me cantava mais. Minha cesárea até que não tinha batido para Sint-Anton. Emael para cantar no Sint-Anton que eu fazia uma coisa lá. Não estive na praia também de junto para cantar. Mas, que não... Evite, né? Algumas... É um monte, é um dado. Não, sabemos, sabemos que temos uma experiência vasta em termos de musical. Não sabemos o que é. E... E... Amir Mendes. Amir Mendes, é. Tem que ter um programa, é. Tem que ter um sistema também. E você fazia uma pergunta assim, um pouco a respeito? É, fui, um monte, um monte. Algum desses, assim, marcaram, assim... Vou prender alguma coisa com alguns, assim, não? Eu era fã de, deixa-me dizer, de cesárea. Como eu... Quando todo mundo canta, aquela música que ganha todo mundo canta, Fui uma música de cesárea que estava a cantar. E... Mãe tem... Me tem respeito a tudo. E acho que... Cada um vai te prender uma cozinha. Música que tem muito. Cada um vai te prender... Vai te prender um... Música que tem... Até pessoas... Às vezes te falam, Oh, tal pessoa é melhor que isso. A mim, por causa, nunca te acima. Cada um tem, assim, Ta maneira de cantar, maneira de... Mas, a gente ainda tem bala, tem vulcinha. Tem... Tem um pouco arriscado. É porque a pessoa está falando, Um é melhor e corte. Então, cada um vai te conhecer. Não. A mim me quer te dizer, Que é um é melhor e corte. Cada... De cada pessoa, Vou te terá um bocadinho. Agora, Quando eu comecei a cantar. Ok? Minha mais inspiração, eu não. Era... Quando eu comecei a cantar, Fui música de cesárea. É, quer dizer, É morna. Baixo é um morna, bonito. Um... Um vosso sabe. Mas, eu tava a apreciar, Me tava a apreciar, Me tava a apreciar, Essas aérea de show, Tudo que é junto. Porque é cantar música de Titina, Não precisa cantar música de tudo isso, só. E uma coisa... Eu também tive 11 anos para falar de música, mesmo para a marca, coisas mudadas. Mas não teve uma paragem no tempo da pandemia. Houve alguma mudança, me senti com isso. Ela me afetou em alguma área. A pandemia, em termos musicals. Claro que a pandemia... É que ela afastar toda a gente, para ficar mais fichote. E foi mais um momento de reflexão também. Bom, nem para trabalhar. Durante a pandemia, eu trabalhava tudo. Mas acho que é reflexão para alguma coisa. Tem algumas pessoas que me perguntam de mim. Tchau, tchau. Tchau que aprendi com a pandemia. Mas eu devia. Mas cada quem... Claro, cada quem está... Cada quem está espiado. Tchau, tchau. Mas não devia. Não devia. Tchau que aprendi com a pandemia. Pelo menos para dar amor ao próximo. Para dar mais amor à família. E... E... Muita música em nossa comunidade. Muita música está evoluindo? Para... Isso é difícil a pergunta. O que é isso? Não. Evolui... Eu tenho evoluído todos os dias. Mesmo que pouco mais, eu tenho evoluído. Mas... Mas... O homem está dizendo para mim... Um par a ti. Um par a um joão também. Para o modo de criação de menino. Depois de me tornar para voltar na... Na música. É claro que... Tem que ter uma evolução. Tem que ter gente a dizer... Não. Não. A música do Cabo Verdei... É isso, aquela, aquilo outro. Mas... his... Se que tem evolução, tu não tem nada. Não tem que evoluir. Não tem tanto... Morne. Não tem que... Não tem a sensação de que ele morne. Não tem que perder aquela sensação. Mas também tem que evoluir. Entende? Que liga um outro aspecto que o cristal. E... O menos o homem que teve visto na RTP. Não, né? Não, né? Que divisão da marca? Ele é portugues... Uma pergunta foi sobre a evolução da música Carveira. Eu gosto de ter uma mistura. As pessoas, por exemplo, têm uma mistura para os jovens. Eu acho que o mais vale é para a música? Ou é um risco? Não. Ele tem os dois lados. Ele tem os dois balanços. Mas nós jovens não temos que dar esse espaço também. É claro que nós estamos em nós para não ensinar a batista. Nós morna, nós coladeira. Nós batuque, nós fone na naque. O que é mais tradicional. E que as mais jovens te fazem assim. Mas eu tenho que tentar meter o que é tradicional lá no meio. Tem alguns jovens que vou te seguir com a referência. Ok, eu falo a uma pessoa assim. Uma pessoa que está na top, eu consigo ouvir música. Música nova, por exemplo. Bete que zomba. Ou afro-bete. Ou... Ou... Não me chamo de dizer. Muito uvíssima a muita coisa. Tem um jovem que... Não para moda minha sobrinha. Mas dia que eu sigo a ser música sempre. Exatamente. Tem cho. Tem cho. Tem cho. Tem cho. A mim assim... Se eu falo assim... Eu sigo ele. 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 Tem cho. Com eu senti ali. Eu sigo elas precisam. Eu assisto. Eu vou lhe dar por aquele caminho. E qual é a mensagem que eu deixei para jovens que crê em entrar no mundo de música? Para entrar nas vidas, para entrar no caminho direito. Para seguir seus corações. Para dar um bocadinho de valor também à tradicional. Nada contra outro género. Mas depois de tentar fazer uma tradicional para dar chance a outros tipos. Mas notem que tinham jovens que tinham valor. Tentam fazer trabalho bonito. Exatamente. E tem que dar mais valor aos jovens. Mas sem esquecer a nossa tradução. Alguma mensagem ou conselho para nós artistas ou para a nossa comunidade? Alguma mensagem? Conselho não. Se conselho é dinheiro, não dá para ele na mão. Não. Olha, tem coisa. Lira para ele falar centavo. Entendeu? Não. Nesse conselho... Não é conselho. Talvez... É para não... Recomendações, né? Tem palco para nós tudo. Tem palco e espaço para nós tudo. Tem espaço para nós tudo. E tem público para nós tudo. Ok? Me hoje estão a fazer um. Eu não. Muitas dobras. Vou fazer. Muitas dobras. Para nós todos nos vizinhos mais unidos. Para não que eu tenho que ficar de puxa, puxa. Eu quero te levar nós para não panta. Não. Você também vou fazer uma festa, não é? Recentemente. Sim. Como é que corre? Teve outras situações? Maravilhosamente. Fui casa cheia. Apesar que aquele dia tinha cheia eventos. Tinha uns quatro eventos. Sim. Tinha uns cheia eventos. Tinha tabanca jazz aquele dia. Tinha outros. Mas, graças a Deus, fui casa cheia. Que me tive ainda até que vá para mais mesa. Não sabia. Eu tive um. Tipo um. Durante. Não sabia. Mas, pois, não estou convidado. Eu falo sempre. Mas, e. E. Teve algumas assim. Coisas que. Que na meia. Ficou um pouco complicada. Por exemplo. Pensei. Mas, tem um gajo também que tocava a bateria. Então. Sim. Por acaso. Foi um bocadinho complicado. Que. Quase no dia. Se mãe veio falecer. E eu vou saber. Quando. Naquela situação lá. É complicado. Mas, felizmente. Tanto. De procurar. Procurar ainda consegui. O problema foi resolvido. Não é? É. O problema foi resolvido. Sabia que não tem teu baterista na sala. Não. Acho que uns quatro. Uns cinco. Não. Tem um monte. E. Um monte. Tanto. Mas tem um monte. Tem um monte. Tem um monte. Que te repara. Músicos. Ou touca doze. Como meio que eu fui. Acho que. Como tu... Estava assim. De vez em quando. Estava assim. Ela parecia um. Ou te chamou. Devia ter uma escola de música. Incitiva jovens. Para fazer mais música. Não é sem dúvidas, não é sem dúvidas, tinha que ter mais, principalmente na comunidade cavariana, as associações deviam ter algo que é para ensinar nos meninos, nos meninos que é tudo, você não, música, música é a alma, música é a alma de cultura, música é a alma de um povo. As associações deviam apostar, tem escolas de música, incentivar jovens para aprender instrumentos, não tem uns grandes pianistas, não tem nem Miranda, que podia ensinar a menina. Sem dúvida, nem referência na comunidade, tem tchou, tem tchou. Um dado de referência na comunidade que eles deviam pegar, acho que é para ensinar nos mais jovens, para o amor de senão amanhã nunca tem jovens a tocar, nunca tem música tradicional, nunca tem nada. É engraçado, eu estive na maio de 2009 e quando... Esperando tanto que para mim, eu sim, três anos, eu tenho já no piano, não é? Eu tenho já lá, aprendi piano para o amor de senão. Falta de músicos, tipo de bateristas, acho que tem muito tchou na comunidade, se não que eu falo, eu tive dificuldade para botar tchou. Acho que uns cinco, uns seis, quinquanché, pelo menos, não é? Tem uns dois ali, estava a dizer, uns dois pessoas, não é? Tem um... Tem um... Tem um... Tem uns dois, mas... Naquela hora, naquele momento, boca te passou para a cabeça. Como eu vou deixar assim, no momento em fronte, todo te espiaca, passou para a cabeça. Exatamente, exatamente. Não, se eu contava, no ano 2009, bá, um tiro na maio, e então lá cozinhando, quando vem a gente churra, a gente toca viola, assim. Depois de uns seis anos, bá, pássima, a férias, todo, assim, por exemplo, aqueles jovens, assim, acho que isso é a coisa voltada pela escultura, né? Consigo que tem pessoas que estão tocando guitarra, por exemplo, né? Só pra tocar, por exemplo, uma coisa assim, terra a terra. Só é mais pra músicos eletrónicos, acho que é um vício que gostam que tem pessoas que gostam de me dar. E há mais coisas eletrónicos, infelizmente, infelizmente, devia fazer mais esforço. Mais esforço, pra ter mais músicos, mais pessoas ligadas à cultura, né? Em vez de estar, o menino, estar lá tudo no telefone. Hoje não é coisa de música, hoje aprendi música. Hoje eu estou, hoje eu sou... Não, não, não. É pra ir ao computador, pra mostrar também, né? É, se eu vou, não. É, ok. Estou pronto já, ok? De volta com a nossa conversa com a mana, Lutinha. Ah, Lutinha. Qual foi o momento alto de uma carreira? Alto e baixo, claro. Momento bons e momentos mal. Sei aquele que é vida, mas momentos bons e mal. Qual foi o momento melhor de uma vida musical? Vida artista? Eu tive uns dois momentos, não sei, altos. Quando eu ganhei na merda que eu estava na mão com os peques todos, mas eu não estava cantando os peques de pé. Ah, então eu fiz o parque dos peques? Sim. E também tive festivais que me participaram, uns dois, uns três festivais de Americano, de diferentes estados, que o Mochaca foi nice. Alguns de Crição também. Mas o momento baixo, ai, às vezes passam uns dois ou três anos, sem fazer nada. Que lindo de falar, muito dependendo de mim, é claro. No momento, sim. Porque eu acho que é um momento mal para todas as pessoas. Em relação a música, acho que foi uma paragem, que é dois anos, hein? Dois anos e sacrifícios, né? Dois anos e calano. Pessoas com o projeto que conseguiu estar fora, pessoas que adiam ser o projeto, pessoas que tinham música para sair que conseguiam sair, pessoas que tinham show adiado, que conseguiam fazer show. Isso é verdade. E foi coisas... Então, é engraçado, vou tocar nos espéros, que assim, na altura, quem era Zito? Era, tinha Zito, e os dois batalistas também. E os dois batalistas também. É, foi um momento bom. Um momento... Um momento? É, foi um momento muito bom. Em mim, bem, que no 2007, acho que no mesmo ano, um bado, um bado, um bado, um bado, aquele festival lá na Cape Cod, assim? Um bado. Dois, sim. Apoio se chamou da Cape Cod. A Cape Cod na Boston, na Broughton. Providence, Idaq, e a Bado. Mas aquele festival, por exemplo, de independência, antes era feito na Broughton, assim? Sim, estafazel tu, estafazel na Broughton, ainda é, Até a zona, mas também fazer aquele festivo. É a última semana, a última domingo de julho. E projetos para o futuro? Algum música passei? Algum videoclip? Sim, muito de dois videoclip passei. Alguma rambaia, alguma rambaia. Um de dois videoclip passei, que é aquele videoclip de convivência e aquele videoclip daquele rapessado de morna que me fazia, na cancê de homenagem a Jotamonte. E muita coisa de outra música também. Talvez, está sempre com quem tudo fazia. É um prazer porque fez um trabalho na Calo de Guida. É um grande compositor. Acho que é uma referência ali na comunidade também. É por causa que tenho conhecido pessoalmente como pessoa excelente, como compositor também de excelência. É uma pessoa que é muito... Para a guitarra também. Exatamente. É uma pessoa que tem muita estima. Eu estou muito feliz. Eu estou muito contente para fazer essa música. Mas é muito bom. Fê é muito bom. E tinha um primo que estava falando assim, eu nunca tenho nada, mas fê é contente. Para fazer essa música mais Calo de Guida. Eu não vou deixar de pronto. De repente, em breve. De repente, em breve, vou deixar de pronto. Já agora, vou fazer um pouquinho em pouquinho. Entendê? A gente não vai fazer um pouco a pouco. Hoje em dia, é uma questão muito rentável. Eu acho que é muito... É uma questão muito... A pessoa está gastando, por exemplo, 10, 15 mil dólares para fazer um CD, costura, não sei o que. Para ter um retorno, não é? E se eu vou fazer uma festa aqui, eu vou vender um ou outro. Eu vou mandar uns para Cabo Verde, eu vou mandar para a França. Agora, eu vou mandar para a Holanda. Talvez, Portugal, ou seja, o que é competido bem. Foco a Grin assim, e olhasse muito... Tente arranjar shows nos outros países. Dali que contato na França, depois, eu vou debater na França. Eu já aguento a ser França, Holanda, Luxemburgo. Eu nunca se vejo com ele, mas já fiquei em contatos. Depois, eu vou debater Cabo Verde, Portugal... Qualquer um espaço como se pode fazer? No, eu não soubida. É o CD que se rende. Então, eu tenho fama de pessoas, eu tenho fama de pessoas, eu tenho fama de pessoas, e o show, eu tenho fama de YouTube. E o canal de YouTube. E o canal de YouTube, eu tenho que... Eu estou comentei... E eu tenho que vergonha, eu tenho que vergonha da plataforma musical. Você sabe. Simples, simples. Quando você começa, Eu acho que você tem que vergonha da performa. Tem que vergonha, mas eu tenho que vergonha da plataforma. Nós temos que vergonha, eu tenho que vergonha. Tem que vergonha da plataforma, E o que é bom para mim, é uma forma de vergonha da plataforma, que tem muito visualização, É muito bom. Você tem um CD, um físico? Eu tenho um CD de primeiros. Eu tenho um CD de Miami, João Silva. Você tem um CD, você tem um CD, não tem um CD. Eu acho que ele tem um dos outros. Mas o CD tem quatro tipos de CD também. Ele tem um pouco, mas não tem um CD. Depende do gosto de cada um. Para vender é pouco rentável, mas ainda é possível. Um ou dois estão vendendo ainda. Então, eu não achei um CD. A maioria das pessoas estava lá e comprou CD. A maioria das pessoas estava lá e comprou CD. Não, eu não vi. Foi um show. Eu fui para um festival na Boston. Eu nunca vendi, mas me ofereci um CD. Em 15 ou 10 de setembro, eu sei que vim lá. Já é uma maneira também de fazer propaganda. Quem era na minha comunidade era só o meu conto que estava lá. Mas foi uma maneira de fazer propaganda. Exatamente. Roginha, para despedida. A mim é muito boa na guitarra, não é? Não pode... É o trabalho de me sem ouvir... Já é o que eu vou te enranhar. O trabalho de me sem ouvir aquele voz bonito de boa. Aquele voz sábado que eu tenho lá. Aquele voz encantador. O bom de serenato. Eu não pensava que era de praia. A mim? Não, a mim de tudo. Quando a gente dizia... Corri... Não, eu vou... Eu vou falar... Eu vou falar... Eu vou falar de boa vista. Eu vou falar de praia e de maio também. Eu vou falar de praia e de maio. Cuidado que não tem família de maio, hein? Mas não sei com a família. Não sei com a família, não. Mas na sério, não tem família de maio. Tem família de maio, com a trâne. Tem família de uma vida que se faz. Tem família de uma vida que se faz. Tem família de pagáitão, não tem família de maio. Tem família de maio também. Tem família... Tem família de Sane Clau. Sane Clau? Em que se faz família da Sane Clau. Tem família não tem família. A família pode ter me acheter uma quantidade de maio? Sim. A família de maio jovem. E mandá-se com uma abstra. Você conquistou ela. Você pôde... Então fica muito mal. A morrinha. A morrinha. Você vai fazer o sol. Sol? Eu não vou fazer o sol. Eu não vou fazer o sol. E eu não vou fazer o sol. Você me diz o sol. Não, não é. Não vou fazer o sol. Eu não vou fazer o sol. Vou fazer o sol. Eu atrapalhe a minha mão. Eu atrapalhe a minha mão. Eu estou contando o sol. Não sinto o sol. Não, não. É isso. Eu estou contando. Vocês me falam. Eu estou contando. Amém. 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 Não me chamarebbe. Não me chamarebbe. Não, não me chamarebbe... Não, não me chamarebbe. Não me chamareis dours. Não me chamarebbe. Não me chamarebbe. Ai eu que se passei no pis meu irmão? Ok, mas depois dores. Ok. Não, é Lutinha. Lutinha, mais ou menos. Mais um beijo. Muito agradeço pela presença e pela paciência que teve conosco. E naquela entrevista, teve uma conversa com a boa. Sem conversa de amigos, né? Minha mana. Não, boa minha mana. Estamos juntos, ok? Estamos sempre juntos e, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. A gente está contente de ser a primeira pessoa do meu programa. Certamente é sucesso, mas tem bom costa. Claro. Quem tem bom costa sempre está trazendo os seus soles. E agora eu vou te fazer com amor e carinho. Sempre tem que ter sucesso. Obrigado, obrigado. Ok, pessoal. Vamos seguir a nossa página no Mano Amado, no Facebook e também no YouTube brevemente. Até junto. Tchau.